E agora a gente vai falando sobre o Auxílio Brasil, viu gente? Porque tem muitas pessoas com dúvidas a respeito desse benefício, como funciona. Pra gente explicar um pouquinho mais sobre esses benefícios, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora a Mariana Cobra, que é coordenadora do setor de benefícios assistencial, e a Daiane Carolina Matheus, que é assistente social da Secretaria de Assistência Social. E com elas a gente conversa agora pra falar um pouquinho sobre o Auxílio Brasil. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em nome da Secretaria de Assistência Social. Nós agradecemos aí a parceria e poder levar a informação para os cidadãos, pra que eles possam sanar as dúvidas, aquele que não tem ainda o benefício, pra que ele saiba onde procurar, e aquele que está tendo, às vezes, algum problema de bloqueio ou suspensão agora. A gente queria tirar essas dúvidas. Sabemos que estamos num momento muito difícil financeiramente pra todos. O benefício, ele vem como um apoio, uma ajuda aí a essas famílias. E o município, ele tem algumas responsabilidades. E algumas responsabilidades é do governo federal. E, às vezes, isso acarreta em muitas dúvidas, em muitos questionamentos. Então, por isso que a gente está aqui. A Mariana vai tratar um pouco mais da parte técnica em relação a esses benefícios, pra que as famílias também possam saber o local certo de procurar, pra que elas não fiquem aí perdidas, às vezes, de um lado pro outro, ou através da mídia somente. A gente vê que tem pessoas que são sérias, que traz uma informação coesa, coerente, que é o que vocês vêm fazendo conosco, dando espaço, abrindo esse espaço pra nós. Mas a gente sabe também que tem uma outra mídia, ainda mais agora em época de campanha eleitoral, que traz informações que deixam confusa a população. Principalmente aqueles beneficiários que não têm tanto conhecimento, né? Ou que, às vezes, não sabem nem buscar a informação. Então, aquele boca a boca, que, às vezes, sai de uma forma errada, né? Acaba prejudicando as famílias pra receber ou não o benefício, né? Exatamente. O Auxílio Brasil é um programa do governo federal. Isso, ele é um programa do governo federal, que tem aqui conosco só uma parte, que é o Cade Único, certo? Que nós somos responsáveis na administração, na execução desse cadastro. Então, nós fazemos o cadastro, mas a base de dados e a seleção de quem recebe ou não é do governo federal, é de responsabilidade dele. É o antigo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é isso? Pode deixar que ele fica... Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É importante falar que o Cadastro Único, ele é um cadastro imenso. Ele é voltado pra todos os programas, projetos, serviços, benefícios socioassistenciais. O programa Auxílio Brasil, ele é um dos benefícios que o Cadastro Único provê. Então, cabe ao município fazer a gestão do Cadastro Único, mantendo atualizado, trazendo informações pras famílias, fazendo atividades de busca pra atualização, busca ativa pra colocar famílias que estão fora do cadastro e deveriam estar dentro. Então, desde aquela família que quer colocar o filho no crase coração de mãe, até aquela família que tem o idoso e está buscando o benefício de prestação continuada, tem que ter o Cadastro Único. O programa Auxílio Brasil é um programinha ali dentro, que é derivado dele. Agora, falando do programa Auxílio Brasil, ele é o programa Bolsa Família Turbinado 2.0. Ele tem as mesmas bases, os mesmos princípios, a mesma forma de trabalho, que é dentro das condicionalidades, que não é um dinheiro, não é só uma transferência direta de renda. A família, ela se compromete a trabalhar dentro das condicionalidades, mantendo seus dados atualizados, fazendo, comparecendo na saúde pra cumprir o calendário vacinal, a pesagem, o pré-natal, dentro da educação, tendo a frequência mínima, mantendo a frequência mínima, mantendo o cadastro atualizado pra gente saber onde essa criança está estudando. Então, assim, a gente procurou vocês, mas mesmo pra trazer essas informações que tá acontecendo muito ruído e muita desinformação. muita gente indo até os CRAS, super brava, porque o benefício tá cortado e acha que é a gente que bloqueou, porque é um benefício que tem três esferas de gestão, o municipal, estadual e federal. O governo federal que tem as ferramentas pra fazer cruzamento de dados, porque hoje todas as plataformas, viu pessoal, todas as plataformas são online. a partir do momento que você coloca seu CPF num programa, você vai se colocar à disposição do governo pra ele cruzar o teu dado e saber em que situação financeira você está. É, às vezes as pessoas acham que não é um programa tão sério, que ah, meu vizinho não precisa receber e recebe há anos, entendeu? Mas assim, é sério, tem muita gente devolvendo dinheiro, tem muita gente sendo processada pelo governo federal pra devolver dinheiro porque não precisava receber. Porque assim, hoje em dia, tudo é online. Exatamente, é que às vezes a pessoa pensa assim, é o que você colocou, ah, fulano recebe e nunca deu nada, ele não precisa, né? Ou a Secretaria de Assistência Social bloqueou meu benefício, não é a Secretaria que bloqueia benefício, gente, tá muito bem explicada por elas, é um cruzamento, todos esses dados são avaliados, são cruzados a partir do momento que você coloca o seu CPF e aí verifica se você preenche os requisitos ou não, né? É, o cadastro único, ele, quando nós fazemos ele no CRAS, ele é, você não tem a responsabilidade de comprovação de renda, né? Então assim, nós temos que confiar naquilo que você está nos dizendo, ele é autodeclaratório. Então o que que acontece? A gente exige alguns documentos, né? Como CPF, RG, comprovante de residência, né? Pra que a gente possa conhecer um pouco essa família e ali faz um cadastro deles. Nós temos a parte de verificação, quando às vezes a pessoa fala assim, ah, eu sou fonte zero, renda zero, acontece, eu não tenho nenhum rendimento. O que que acontece? Nós temos que fazer a verificação pra saber, porque se uma pessoa que não tem nenhuma renda chega nessa situação, é a situação assim de alto, é muito crítica, né? O público prioritário nosso. Então quando a Mariana fala dessa questão de cruzamento dos dados, da informação, anteriormente nós ficávamos com as visitas dos técnicos pra verificar ou a base de denúncias, né? Então quando vinha alguma denúncia, alguém, ou raramente quando alguém chega até nós e fala, olha, eu já sanei a minha situação, então eu não quero mais receber o auxílio, vim aqui pra assinar um documento dizendo que eu estou abrindo mão. Isso acontece, mas é bem raro. O que que acontece agora? É autodeclaratório. Só que quando a gente diz que é autodeclaratório, você assina um documento, né? Dizendo que as suas informações, elas são verídicas. Então quando bate essas bases, né? Que vai confrontar as informações, igual a Mari falou, é onde acontecem os problemas, né? Porque hoje é pelo CPF, ninguém faz nada sem o CPF, né? Ele é o nosso documento ali nacional, né? Então assim, o RG é nem tanto. Porque o RG, se você sair daqui e for pro outro estado, você faz outro, né? Mas o CPF não. Do dia que você nasce ao dia que você morre, é um número só. E todas as informações no sistema estão lá. Pra nós é muito bom, né? Porque a gente também tira um pouco desse jeitinho, né? Que as pessoas omitem, que as pessoas escondem a informação. Uma coisa que a gente tem muito é na questão de números de famílias, né? Então às vezes eu coloco lá muitos dependentes, mas coloco poucas pessoas que estão provendo ali o sustento da família. Só que ele esquece que essa pessoa, por exemplo, se eu for casada, né? Mora junto, não tem um documento que comprove. Eu não coloco aqui a informação no meu card de ônibus que eu sou casada. Pra eu poder receber, eu tenho três, quatro filhos, então eu tô omitindo o meu marido. Só que lá na frente, o meu marido faz algum cadastro e me coloca. Então vai cruzar as informações, entendeu? Porque ele tá dizendo no CPF dele que ele tem uma esposa. Principalmente se for questão de declaração de imposto de renda, né? Ou depois no cadastro de habitação e tudo. Então o que que isso acarreta, essa informação errada? Há o prejuízo pra algumas famílias que precisam, né? E que hoje não recebe, porque assim, o Cadastro Único, o Auxílio Brasil, ele é um dos serviços porque tem a responsabilidade do município, né? Do serviço que nós ofertamos aqui. Mas o Auxílio Brasil, ele mudou de nome, mas ele não mudou o orçamento. O orçamento do Auxílio Brasil, que era a Bolsa Família, ele não duplicou, ele não triplicou. Então o número de famílias que estão procurando pelo serviço hoje é maior, porque estamos saindo de uma situação pandêmica, né? No qual estamos aí em crise. As famílias, elas estão tentando se recuperar, né? Conseguir um novo emprego, aquelas que perderam. Ou tentando repor a renda de algum familiar, às vezes, que faleceu e era provedor, né? Então o que que acontece? Quando a gente tem pessoas que estão recebendo e que não precisava, a gente tá prejudicando. Com certeza. Porque tem uma lista de espera, né? Não é assim, ah, o que às vezes até acontece, a pessoa foi lá, fez o cardíônico, no outro dia ela já quer receber. Não, não é assim. Se não tiver vaga, se não tiver como, tem uma lista de espera. Então a gente também vem até pedir, sabe, pras pessoas que por um momento precisou, porque a gente não sabe, qualquer momento aqui a gente tá bem, tá todo mundo estabilizado, tudo de repente acontece uma reviravolta e a gente precisa, né? Então o auxílio é pra isso. É naquela emergência, naquela urgência. Não é pra ficar a vida toda, né? Às vezes tem pessoa recebendo aí 10 anos o benefício, né? Acontece que as pessoas, elas infelizmente, elas se acostumam com esse dinheiro ao ponto de, quando acontece uma situação de bloqueio, de corte, de achar que era quase uma aposentadoria, que isso era pra sempre. E não é. É um benefício transitório, que é pra pessoa superar aquela situação de vulnerabilidade econômica. Superou, ela tem que ter a sensibilidade de dar o lugar dela pra outra pessoa que está em situação pior, entendeu? E nós passamos dois anos de pandemia com a folha de pagamento travada, travada, sem inclusão de novos beneficiários, só diminuindo, só diminuindo, porque houve a criação do auxílio emergencial, então eles travaram a folha do Bolsa Família, já com a intenção de transformar esse benefício em outro, e ficamos dois anos com 4.160 beneficiários, chegando até 3.900 e alguma coisa, travada. Quantas pessoas passaram dois anos atrás de benefício e não conseguiram, entendeu? Então, quando migrou para o Programa Auxílio Brasil, houve um aumento de 50% da folha, a gente já está em 6.138 beneficiários, não é pouco, porque a nossa cidade, pela análise do IBGE, de outro, porque não é assim também, né? Ah, a sua cidade vai merecer 2.000 benefícios, aquela ali 5. Eles fazem um estudo. Então, nós estamos acima do estudo já em mais de 30%, entendeu? Então, assim, para a pessoa entrar no programa, alguém tem que abdicar e sair. E hoje nós temos 489 famílias com o benefício bloqueado por averiguação cadastral, porque o cadastrinho dela passou por uma checagem do governo federal, que é ele que tem a ferramenta para pegar o CPF daquelas pessoas e passar pela rede. Aí descobriu que tem gente recebendo benefício previdenciário, pensão alimentícia que passa pela justiça, cruza dados, pelo cadastro de empresas, a pessoa abre um MEI, o governo sabe. Por depósito bancário, a pessoa tem uma movimentação bancária alta, que não condiz com o que ela declara no Cade Único, com absolutamente tudo, se alguém morreu, se alguém registrou algum veículo no nome, porque a gente tem que pensar que a renda per capita do Programa Auxílio Brasil é de R$210,00, R$210,00. Uma pessoa, uma família que tem uma per capita de R$210,00, não vai conseguir manter uma moto. Não vou nem falar num carro, não vai conseguir manter uma moto, porque tem combustível, licenciamento, IPVA. Então, o governo já parte desse pressuposto e manda para a gente a listagem para a gente trabalhar. A gente recebeu esse ano, em fevereiro, 8.520 pessoas inconsistentes que passaram pela averiguação, ou pelo motivo de que já tem mais de 24 meses sem atualização, ou pelo motivo de que filtrou e nesse filtro deu algum problema no CPF de alguém da família. Entendeu? E aí a gente tem mais da metade dessas pessoas, são pessoas que estão no cadastro único e não estão habilitadas a receber nada. Então, enquanto elas não atualizarem, tarifa social de energia elétrica não vai poder receber, benefício de prestação continuada, carteirinhas de transporte não vão poder receber. Nada, fica travado. Tem o cadastro, mas não pode fazer nada com aquilo. Nem prestar concurso público. Pois é, e é importante que as famílias que estão nos ouvindo, nos acompanhando, tenham essa consciência, que é um auxílio emergencial. Por mais que tenham famílias que, às vezes, sobrevivem com um salário e meio, dois salários, falam, ah, mas ajuda esses 210 reais. Mas não é, é para aquelas famílias que realmente não têm renda nenhuma, praticamente. Precisa desse benefício, desse auxílio, né? Isso, 210 é a per capita de corte de renda para entrar no programa. Hoje, existe um decreto que vale até dezembro de 2022 que nenhuma família vai receber menos de 400 reais. Então, o valor mínimo hoje é de 400 reais. Não é um valor irrisório, entendeu? É um valor muito bom. Para quem não tem emprego, para quem está desempregada, tem os filhos, precisa. A gente sabe que tem pessoas que precisam, né? Sim, a gente sabe que as coisas estão super caras, o combustível está caro, pãozinho, a gente viu na reportagem, pão, leite, tudo sofrendo reajuste diariamente. Então, a gente tem noção de que as coisas estão muito difíceis. Só que, assim, a gente entra num consenso com todas as unidades, que aquelas famílias que têm uma renda que não é comprovada, que é o bico, que a pessoa vai lá, faz uma faxina, ou capina um quintal, são rendas que não passam pelo sistema. A gente tem um olhar humano para fazer um cadastro em cima da realidade da pessoa, entendeu? Só que aquelas pessoas que eventualmente registraram, conseguiram fazer aí dois, três meses de trabalho e já estão desempregadas de novo, ela tem a obrigação de ir no CRAS e atualizar, porque a verdade não é punida. A pessoa, mesmo que ela esteja fora dessa per capita, ela pode receber dentro de 24 meses o programa Auxílio Brasil, porque ela entra numa regra de emancipação. Então, ela não é punida por falar, olha, registrei, eu não vou perder o benefício de imediato, eu vou ainda ter 24 meses para me programar, para pagar as dívidas que eu tive na época de crise financeira e depois desses 24 meses ou antes, eu tenho que comparecer no CRAS e abrir a minha vaga para outra família que esteja precisando. Porque é muito comum a gente ouvir aqui as pessoas falarem, ah, eu fui no CRAS, eu não recebo benefício, eles não me ajudam e tal, mas não é assim, tem o que você falou, tem um número, tem um limite de pessoas que recebem benefício, e isso é o governo federal que define, né? Não é o CRAS de Três Lagos, o CRAS do seu bairro que fala, ó, essa pessoa não vai receber, né? Exatamente, a gente não tem esse poder, se tivesse, a gente abriria para muitas pessoas. E a gente sempre orienta para que a pessoa, né, a família, para procurar o CRAS, a atualização é obrigatória, né, é uma das condicionalidades, o acompanhamento dessas famílias também é uma obrigação do município, né? Porque, assim, não adianta só dar o peixe, né? Precisa ensinar a pescar. Então, assim, a assistência social, ela tem como princípio este olhar para a família, porque a gente precisa fazer com que ela supere a situação no qual ela precisou desse auxílio. Então, foi por uma instabilidade de um ente familiar que faleceu e era provedor? É por uma questão de trabalho no qual ela perdeu e precisa ser realocada? É por uma questão que ela não consegue trabalhar porque ela não tem com quem os seus filhos ficarem, né? Ou porque ela não tem um curso profissionalizante? Então, assim, qual é a necessidade dessa família? Qual é a situação que fez essa família precisar de um auxílio do governo federal? Além do auxílio do governo federal, tem os benefícios e tem os serviços do município, que o próprio município oferta. Então, assim, a gente precisa conhecer essa família, a gente precisa saber quem ela é e quais são as suas necessidades, para que a gente faça ali, né, o atendimento e a gente possa fazer também as intervenções e trabalhar junto com a rede. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós trabalhamos junto com a rede. Então, assim, precisa ser encaminhado, precisa fazer uma articulação com a saúde, com a educação, com o mercado de trabalho. Então, a gente tem os parceiros, a gente tem as pessoas que dão apoio para que a gente faça os encaminhamentos dessas famílias e para que elas superem essa situação no qual ela precisava de receber esse benefício. Porque é melhor você ter um trabalho, no caso, né, que você vai ganhar um salário e vai prover, ou que você vai ser um autônomo, né, vai ter um curso, alguma coisa. E a gente está aí organizando esse ano já, já estamos aí ofertando alguns cursos, né, profissionalizantes, algumas oficinas. E a equipe técnica, ela vai trabalhar junto com essa família para levar a informação e o conhecimento, né, para que ela possa ali também buscar outras alternativas. É, não ficar, né, tem que ter perspectiva de vida. Eu sempre falo isso, as pessoas não podem se acomodar com aquilo, com esses 200, 400 reais. Claro que é no momento, é um auxílio, a pessoa está desempregada, as crianças precisam, mas tem que, né, ter perspectiva de que você tem que correr atrás, tem que buscar conhecimento, informação. A própria Secretaria de Assistência Social está oferecendo cursos aí de graça, né. Ah, eu estou recebendo um recadinho aqui da Maria Aparecida, ela diz, olha, nós somos cinco pessoas, ao total três crianças, não temos emprego, viemos de Ribas do Rio Pardo e o Bolsa Família está bem baixinho. Sou aqui do Parque São Carlos. Onde é o CRAS daqui, do Parque São Carlos, no caso, ela está perguntando. Fica na rua Bruno Pou. Bruno Pou, para quem é daquela região no Parque São Carlos, né. Isso, fica ali o CRAS São João. Lembrando, pessoal, para todos que estão nos ouvindo, que tanto o Governo Federal quanto o Município, a gente está mandando cartinhas, o Governo Federal, ele manda também cartinhas. A gente tem encaminhado cartas para vocês, para quem está com algum tipo de probleminha no cadastro. Então, se receber a cartinha, compareça no CRAS e, mais importante, agende o seu atendimento, porque o fluxo de atendimento é muito grande. Então, para que a pessoa não perca um dia de trabalho ou um dia ali sentado esperando para ser atendido, ele vai fazer o agendamento, o pessoal do CRAS vai falar o dia e o horário que ele vai comparecer e ele vai atualizar o seu cadastro sem ficar esperando, porque a gente tem que lembrar que a pandemia acabou, entre aspas, mas o Covid ainda está entre nós. Então, para que não fique aquela fila enorme no CRAS esperando, perdendo tempo, faça seu agendamento para atualizar seu cadastro. Quem não tiver, compareça também, leve seus documentos pessoais, os documentos pessoais de todo mundo que reside na casa e agende para fazer o seu cadastro, porque não é só o Programa Auxílio Brasil. Você pode ter direito à tarifa social de energia elétrica, a conta de luz está caríssima. Você ter um desconto de 40%, 60% ajuda e muito, entendeu? Às vezes você tem um vôzinho aí na sua casa que quer viajar, ver alguém que mora em outra cidade e existem as carteirinhas, tanto a intermunicipal quanto a interestadual. Então, existem várias coisas que o Cadastro Único proporciona que não é só o Programa Auxílio Brasil. Por isso a importância de ir no CRAS. Ela comentou que tem crianças, né? Talvez essas crianças, num período contrário da escola, podem estar dentro de um dos nossos serviços. Hoje tem um aplicativo que faz já o cadastro, que faz atualizações e tudo, mas não vai permitir que o Governo Federal conheça essa família, mas não vai permitir que o município conheça essa família. Então, assim, a gente até pede para aqueles que precisam ou aqueles que saibam de pessoas, por isso que vocês são tão importantes e tão parceiros, que a gente sabe do poder que vocês têm e o alcance que vocês têm, né? Não só para aqueles que precisam, mas daqueles que não precisam também, que vão ser ali os nossos aliados. Ah, baixa o aplicativo. Beleza, o Governo Federal vai te conhecer, mas o município não vai te conhecer. E nós somos um município muito grande. Nós temos seis CRAS, nós temos hoje em torno de 20 mil famílias cadastradas, e a gente precisa saber a realidade dessas famílias para a gente até saber o que o município precisa prover para elas. E a gente só fica sabendo isso quando elas vão até o CRAS, que elas fazem o seu cadastro ou que elas vão para atualizar. E, por exemplo, se elas forem na educação ou no postinho, fazer a sua atualização, manter ali as condicionalidades da saúde e da educação, vai só evitar ter a suspensão. Mas nós também não estamos conhecendo essa família. Por isso a importância de ir até o CRAS. Pois é. A Isabel Cristina está perguntando onde fica o CRAS do bairro Vila Nova. A gente vê que tem muita gente que não sabe onde que ficam os CRAS, né? Sabe a escola particular Dom Bosco? Ele fica na frente dela, do ladinho. Na frente da escola Dom Bosco. O CRAS Interlagos. Ali é Bom Jesus da Lapa. Agora eu esqueci o número. Certo. Fica no bairro da Lapa, viu, Isabel? Depois a gente passa o endereço aqui, a gente pega com vocês, a gente divulgar esses CRAS, né? Porque geralmente as pessoas procuravam a Secretaria de Assistência Social, mas hoje foi descentralizado um bom tempo já para facilitar para você ir no seu bairro, na região onde você mora, né? Sim. A ideia é que o serviço fique mais perto possível da família, né? Então por isso que a gente hoje tem seis unidades. Essas unidades, elas têm ali toda uma organização, oferta os serviços, né? Não só para quem precisa do Cade Único, né? Auxílio Brasil, mas também outros serviços, outras informações. A Gismeire Bertoldo está perguntando, Bom, Diana, e as pessoas que recebem, têm direito às lâmpadas, essas lâmpadas econômicas que eles estão distribuindo, o Bolsa Família? Olha, não é automático, obrigatoriamente ele vai ter direito, né? Essa é uma parceria que foi feita, e aí foram feitas seleções de algumas famílias, né? Pelo número de crianças, pelo número de idosos, pela região que eles gostariam de atender. Então é uma seleção, é uma parceria, né? Entre a assistência social e a Electro, né? Que tem feito a distribuição dessas lâmpadas, mas não está vinculado ao serviço do Auxílio Brasil, não. Por isso que a gente está dizendo, a porta de entrada é o CRAS. Procura o CRAS, gente, qualquer dúvida. É, a informação está lá, os técnicos estão lá para fazer o atendimento, tirar as dúvidas, as informações, né? Então essa é a porta de entrada. Tá certo, meninas. A gente quer agradecer pela presença de vocês. Mais informações também, se vocês tiverem dúvidas, aqui, a gente está recebendo aqui o recadinho, né? O endereço dos CRAS, né, gente? O CRAS Amélia Jorge, fica na rua Antônio Estevam Leal, 1971, no Jardim Glória. O CRAS Ana Maria Moreira, fica na rua Rua Gaciano Moreira, 1762, no bairro Vila Verde. O CRAS Interlagos, fica na rua Bom Jesus da Lapa, 309, aqui no bairro da Lapa. O CRAS Ruti Filgueiras, fica na rua Macapá, no bairro Guanabara. O CRAS São João, fica na rua Bruno Pou, 335, no bairro Santos Dumont. O CRAS Vila Piloto, fica na Vila Piloto 2. Tem também os outros atendimentos aqui. Enfim, esses são os CRAS aqui de Três Lagos. Depois, se vocês tiverem dúvidas também, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato desses CRAS. Obrigada, meninas. A gente que agradece imensamente. Nós que agradecemos, né, em nome do nosso secretário interino, Roger, né, da nossa diretora, que é chefe imediata, a Vera Helena e a Lidiane, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, levando a informação para a população, né, para diminuir os ruídos, né, e aí a gente poder ter um vínculo maior, né, e melhor com essa população também. E, do mais, obrigada a vocês também pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu?